Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Olha, hoje eu tenho bastante coisa pra fazer. Eu tenho dentista, eu vou em duas lojas fazer divulgação no Instagram e pegar recebidos pro canal aqui. Mas são duas lojas que vocês já conhecem, né? Que é a Liz Brand e a Sexy Appeal. E eu ia fazer mais alguma coisa. Ah, ontem eu fui a última a saber. Eu fui a última a saber que se botar o alho na água, a casca solta rápido, né? Eu botei lá no Instagram achando que ia dar uma super dica pra vocês, mas todo mundo, Carol, eu já sabia disso e tal. Então eu fui a última a saber, gente. E aí vocês falaram que eu posso bater e tal e guardar num pote de vidro, que aí eu posso usar sempre que for fazer comida e disso. Vai ser a minha salvação. Vocês não sabem a felicidade que eu fiquei. Então eu vou comprar um pote de vidro, porque eu não tenho, só tenho de plástico. E então a gente vai no shopping. Depois disso tudo. Eu espero que dê tempo. A gente vai no shopping e aí a gente vai pagar a conta e tudo mais. E aí eu vou lá no atacadão do posto 13 e compro esse potinho. Hoje eu também tinha que ir no correio. Não sei se dará tempo, porque o meu dentista é duas horas. Depois do dentista, eu tenho que fazer tudo isso que eu falei pra vocês. Então hoje o dia tinha que ter umas 40 horas. E aí agora eu vou mostrar pra vocês, gente, a arrumação que eu fiz nesse quarto e no outro e no nosso painel aqui, porque tava uma bagunça completa, né? Vocês já devem ter visto. E aí vou mostrar pra vocês como é que eu arrumei. Como é que ficou o painel aqui do quarto, gente? Aí eu coloquei esse porta-retrato aqui com aquela matéria do jornal, né? Do nosso casamento que vocês já viram. Ficou bonito, né? Aí aqui eu deixei o controle do ar-condicionado com esse jarrinho de flor e aqui os dois pombinhos com quadrinho. O que vocês acharam? Achei que ficou fofo, gente. Olha só. Deixa eu filmar daqui. Aí aqui no quarto da frente eu deixei só o meu tripé aqui no canto, ó. Tirei a tábua de passar. Vocês lembram, né? Que a tábua ficava aqui nessa parede. Aí nessa prateleira tava uma bagunça louca. Eu tirei e coloquei essa caixinha e esse ursinho, que é o que estava lá no painel do nosso quarto, né? E aí eu deixei eles aqui, ó. Ficou bonitinho, né? Essas plaquinhas, gente, eu quero arrancar, mas não tá saindo de jeito nenhum. Só falta sair a parede, mas não sai a plaquinha. E o restante do quarto eu deixei vazio, gente. Sim, porque vocês sabem que aqui vai ser o meu futuro cantinho, né? Então eu já quero deixar vazio pra ver se entram as coisas novas. Porque enquanto tiver aquela bagunça, não chega nada novo. E aqui ficou o espelho mesmo, que vocês já estão acostumadas. Porque eu deixei aqui por enquanto, porque vocês sabem que eu gosto de fazer foto de look aqui, né? Principalmente pras lojas e tal. Fica legal, porque o fundo é branco e tudo mais. Não vou aparecer porque eu tô toda desarrumada. E aqui voltou a ser o que era antes, né? Que era essa plantinha branca aí do lado do micro-ondas. Aqui no quarto dos fundos, eu tive que deixar esse móvelzinho aqui, gente, porque a gente tem que comprar um pezinho de porta. Eu vou até ver se a gente compra hoje. Tomara que eu não esqueça. Aí eu deixei o nosso porta-retrato ali embaixo. Isso aqui é bíblia, isso aqui é negócio do mercado que eu vou ver preço. Esse bichinho que era meu hoje quando eu era criança. E aí aqui eu deixei a tábua de passar. Olha só, aqui também tem bastante tomada. Então ficou ótimo. É praticamente igual ao outro quarto ali. Tá ótimo, gente. Gente, olha lá. A janela é bem aqui. Tudo clarinho. Ficou maravilhoso. E aqui eu troquei só a manta, né? Porque aí ficava uma colcha rosa. Eu achei que tava muito assim, né? Pesado o ambiente. Pelos móveis já serem escuros. Então eu coloquei essa mantinha verde. Eu achei que ficou melhor. Ali é os meus bichinhos. Vocês perguntaram, isso é de quando você era criança? Sim. Tinha muito mais, gente. Só que não tem como ficar botando tudo, né? Olha só. Esse aqui é da Coca-Cola. Olha só que bonitinho. Eu acho que esse aqui foi o meu primeiro bichinho que minha mãe falou. Alguma coisa assim. Acho que ela compra no Paraguai. Não sei. Alguma coisa assim. Depois eu falo pra vocês. E aqui eu pendurei minhas bolsas, gente. Porque aí tem esses ganchinhos. Eu vou até colocar uma fita aqui, alguma coisa. Pra não ficar muito, né? Machucando as alças da bolsa. E aqui nessa divisão eu deixei o secador com a minha escova. Aqui tá o babyliss. A chapinha também fica aqui. Só que a chapinha tá lá no quarto. Que aí também não fica mais aquela bagunça lá no nosso quarto. Agora eu vou pra minha rotina, que vocês já conhecem, né? Que é postar uma frasezinha no Instagram. Ler a Bíblia. Fazer minhas anotações. Olha só quanta anotação. Tem muita coisa anotada, gente. Olha só. Muita coisa. E sim, eu terminei Isaías. Olha só. 66 capítulos. E comecei hoje em Jeremias. Já até circulei um aqui. Agora é a pior parte, né, gente? Que é escolher roupa. Meu Deus do céu. Eu odeio. Sério. Ainda mais eu que sou indecisa. Eu não consigo escolher. E sabe que a gente é o quê? A gente é mulher, né? Então mulher olha isso tudo aqui e fala que não tem roupa pra sair. É simples. Não tem roupa pra sair. Fazendo um pouquinho de macarrão aqui, gente. Pra juntar com o macarrão que já tem aqui. E carne moída. Ó. Delícia. Gente, eu fico o dia inteiro pra escolher uma roupa. Aí agora que eu fui me ligar aqui, tipo assim. Eu tô falando assim porque eu tô com bala na boca. Agora que eu fui me ligar, que são 1h15. Juro. E o meu dentista é 2h. Aí o Felipe tá chegando. Vou esquentar aqui, ó. Rapidinho, ó. Delícia. E é isso. Correr. Ainda vou botar roupa, ó. Tô com roupa de casa. Gente do céu, eu corri demais. A gente almoçou correndo demais. Eu não sei porquê, né? Porque a pessoa tá amanhã toda em casa, né amor? Toda em casa. Por que que não se arrumou rápido? Enfim, coloquei essa blusa aqui, ó. E calça jeans, não dá pra ver agora, não. E eu estou atrasada. São 1h48 e o dentista é 2h. Então, vamos que vamos. E torcer pra conseguir chegar na hora. Quando a gente tá atrasada, fica engarrafada num lugar que nunca fica. Indo na Sexy Appeal, gente. Olha só, recebidos da Sexy Appeal, gente. Gente, olha só. Um dos meus escolhidos. Olha isso. Esse aparador pra aliança. Tô apaixonada. Aí fiz mais uma escolha, ó. Lá que vai aparecer no recebidos do mês. E a da Sexy Appeal tá aqui embaixo, que eu já mostrei pra vocês. E hoje, olha só. Tá muito quente, gente. Sério. É o quê? O maçarico tá ligado, gente. Olha. Não tem uma nuvem, não. Só tem calor mesmo. Olha só. E aí eu não gravei lá dentro das lojas, porque eu já gravei, né, essas duas lojas, assim, várias vezes aqui no canal. Então, não quis gravar dessa vez. Pra não ficar repetido. E também vocês vão ver os recebidos. O cartão de estacionamento. Pronto. E também vai aparecer nos recebidos do mês, né? Então, é isso. Agora a gente... Eu vou ficar agora assim, gente. Tá, ó. Porque eu tô me achando. Amei esse anel. A gente tá indo na faculdade de Felipe. Vai fazer o quê, amor? Renovar matrícula. Renovar matrícula. E depois a gente vai pra casa e eu falo com vocês. Eu tô com vontade de tomar açaí, gente. O Felipe tá gripado. Não era pra gente tomar, não, amor. A gente vai ver. Mas o Felipe também tá morrendo de vontade. Eu comprei até... Cadê a sacola da farmácia? Comprei até um pacotinho de mel, ó. Na farmácia agora. Que equilíbrio é tudo, né? Gente do céu, cheguei. Olha só. Isso aqui, ó. Calor. Gente, tá calor demais hoje. Sério. Não tem uma nuvem no céu. Tá muito calor. Muito abafado. A gente parou no mercado pra comprar pão com mussarela. Pra gente lanchar agora. Morrendo de fome, inclusive. A gente foi no açaí. Só que vocês têm noção, não, gente. Esse calor, né? Todo mundo foi comprar açaí. Sem sacanagem. A fila tava na rua. Devia ter umas 30 pessoas pra comprar açaí. Hum... Suquinho. Nem mostrei minha roupa hoje pra vocês, ó. Botei essa blusinha ciganinha. Minha avó que me deu. Olha só que fofa. Aí botei calça preta e sapatilha e bolsa, né, gente? Eu não mostrei... Gente, tá muito calor hoje, ó. Eu prendi o cabelo aqui que nem uma maluca. Não liguem, não. Tá muito calor hoje. Eu não fui assim, não. Fui de cabelo solto. E isso aqui é da câmera que eu tava gravando vídeo pra vocês agora. Ela tava aqui no meu pescoço. Aí ficou legal. Eu acho que vai ficar bom o vídeo. Vou liberar logo pra vocês. Outra coisa que eu não tinha mostrado pra vocês ainda era essa minha bolsinha. Ela não fica assim, não, né, gente? Ela fica que nem um saquinho. É porque tá vazia. E eu comprei ela na Lider. Foi 50 reais. Ó, tá até com plástico ainda aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Foi 50 reais e ainda continua 50 reais, gente. Já tem um tempinho que eu comprei. Ela é muito boazinha. Olha só. Deixa eu parar aqui pra vocês verem. Olha só como é que ela é dentro, ó. Toda forradinha, tá vendo? Muito boazinha. Eu ainda nem usei. Gente, vocês não vão acreditar. Eu botei a roupa pra lavar ontem. E esqueci. Tava aqui até agora. Tá quase seca, praticamente. Olha, esqueci total. Não me lembrava. Vô, tinha roupa. Tá quase seca. Tá quase seca. Aí, gente. Tá um ventinho tão gostosinho aqui. Sério. Tá muito fresquinho. Tá uma brisa assim, sabe? Geladinha. Aí eu coloquei as roupas aqui, ó. Porque já ficou trancada dentro da máquina, né? Então, se deixar lá dentro, vai feder. Aí eu coloquei aqui, que tá ventando. Vai secar rapidinho. E a gente nem fica muito aqui. Porque, ó. É curtinha a varanda, tá vendo? É apertadinha. Acho que dá até pra botar. Eu tô abaixada. Pros vizinhos não me verem conversando com o celular. Mas, eu acho até que dá pra colocar uns banquinhos aqui, né? Pra gente sentar de noite. Ia ficar bom, né? Enfim. É isso. Aí eu vou ficar aqui pegando uma brisa. Acho que a gente não vai jantar. Não sei. A gente tá sem fome. Ai, eu só preciso de um banho, gente. Só um banho. Tchau, tchau. Gente, olha a bagunça que está neste quarto. Olha só. Tudo de hoje. Deu tentando me arrumar. Jesus amado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu encerro esse vídeo por aqui porque, olha, tá muito calor. Eu vou tomar um banho que eu mereço. Botar um pijama e dormir, gente. Sério, tá muito quente. Aqui tá ar-condicionado, mas lá fora tá muito calor. Então era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram. E o que, amor? Um beijo. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.